Pessoal, desculpa, barulheira, vou mostrar para vocês o prédio novo, bem ao lado do Boi na Brasa, que está acostumado. Estou andando, a Carol me tirou da cama, foi com ela lá na Júlia, foi bom que eu ia ver o produto da Júlia, que ela nunca vem buscar, sabe? Aí ela tinha passado para mim o Zéli, parecia lá de surpresa, nem sabia, porque ela falou que passou o Zéli para quando eu puder eu pego a coisa. Está fazendo o que? Acho que é o sancionamento aqui, ou vai fazer prédio aqui também. Parece que está alugando esse espaço aqui, não sei se a pessoa vai fazer esse aqui de sancionamento ou vai fazer prédio depois. Enfim, a rua estava lá curiando, está vendo? Fica bem bonito. Está terminando já, não sei se está fazendo ou a reforma, não sei se está fazendo. Fui quase morrendo para essas bandas. Minha caixa está caindo aqui. Vou colocar comida aqui. Quem está comendo o quê? Vai ser para gato. Aqui tem gato de rua, aqui não tem cachorro de rua, você não vê um cachorro de rua. Gato também está enterrado. Quase não tem. Quase não tem. Nem gato, nem cachorro de rua. Cachorro quando você vier na rua, ele está fugido. Mas eu sozinho, né gente? O pessoal leva muito com o negócio de cachorro de rua. Não tem tempo para lá, né? Saí lá na rua. Não, não, não. Na ferra. Vou sair dando coisa lá. Na Market. Eu vou por aqui. Depois eu vou entrar na rua. Inchalá. Já sai. Ah, deixa eu ligar lá para a Sueli que eu estou na rua, né? Vou desligar aqui. Beijos, tchau.